Oi princesas e meninos também! Iniciando mais um vídeo aqui no canal gente e hoje estou mega feliz pois vim mostrar para vocês o meu aspirador robô e também fazer a resenha detalhada para vocês. Vou mostrar ele funcionando em todas as funções que ele tem, vou explicar com todos os detalhes e também gente, vou falar se valeu a pena ou não comprar esse aspirador robô, tá? Então se você está querendo comprar o aspirador robô, fique até o finalzinho do vídeo pois tem alguns detalhes que você precisa saber antes de comprar, antes de escolher qual aspirador robô você precisa, tá bom? Então espero que vocês gostem do vídeo, deixa aquele like carimbado para poder me ajudar na divulgação do canal, comenta aqui embaixo, tá bom? E se não é inscrito, já se inscreva, venha fazer parte aqui dessa casinha rosa fofa aqui tem vídeo de rotina, faxina, comprinhas, achadinhos e muito mais, tá? Eu vou aí compartilhando um pouquinho da minha vida com vocês e tem uma cozinha linda, rosa fofa para quem gosta, venha fazer parte, tá bom? Então agora vamos ao vídeo saber se realmente valeu a pena ou não e como é esse funcionamento desse aspirador robô? Então vamos lá! Para tudo Brasil, gente! Esse é meu aspirador robô da Multilaser, tá? Então a caixa dele é assim, desse jeitinho que vocês estão vendo, a lateral, a outra lateral e atrás da caixa. Eu olho assim, gente, para ver se vocês estão conseguindo ver, tá? Então ele vem assim. Bom, antes de abrir eu preciso falar para vocês algo muito importante para vocês não terem a mesma dor de cabeça que eu tive como cliente, tá? Esse é meu terceiro aspirador robô. Terceiro por quê? Vou explicar, gente, ele não veio com defeito nem nada, tá? Eu simplesmente troquei porque na caixa estava escrita autonomia de bateria uma hora e meia e na descrição do site que eu comprei, um site de loja renomada, tudo certinho, estava escrito que a autonomia da bateria era de duas horas. Então eu achei que veio errado e pedi para trocar. Trocaram, me enviaram outro que estava escrito novamente na caixa uma hora e meia de autonomia. Então eu cancelei a compra, comprei em um outro site renomado e veio novamente escrito uma hora e meia de autonomia, sendo que na descrição do produto no site estava escrito duas horas de autonomia. Então eu tive a brilhante ideia, porque eu achei muito estranho estar vindo tudo errado e liguei na Multilaser, tá? Que é o fabricante do aspirador robô. E aí eu fui informada que é apenas um erro do lote da caixa e que os novos lotes já estão vindo com a caixa escrito corretamente a autonomia da bateria. A atendente me explicou, gente, que pelo menos na data desse vídeo aqui, tá? Até a data desse vídeo não existe aspirador robô da Multilaser com autonomia de uma hora e meia. A autonomia é de duas horas, tá? Inclusive esse que é o HO041, a autonomia da bateria é de duas horas. O erro é só na caixa, hein? Então se caso você comprar e vir escrito na caixa, fica tranquilo que é apenas a caixa que está errado e ele realmente tem autonomia de duas horas, tá bom? Então, gente, eu vou deixar o modelinho aí do aspirador passando na tela pra você não ter erro se caso você quiser comprar o mesmo aspirador, tá? Eu vou explicar aqui tudo direitinho pra vocês, mas primeiro, então, vamos abrir? Eu já abri ele, já testei, tá? Pra ver se estava funcionando tudo certinho e eu já sei como é que funciona, gente, porque eu usei os outros dois, tá? Então, esse é meu terceiro, que é igual, tá? Então eu já sei como é que funciona, como ele vem, tudo certinho por isso que eu estou fazendo a resenha pra vocês. Então tá aqui, ó, ele vem desse jeitinho Aí vem aqui com essa proteção de papelão e só Ó, então ele vem assim Aqui, ó Deixa eu já mostrar pra vocês Ele é assim, gente, ele lembra muito uma joaninha, ó Que coisa mais linda É assim aqui na frente Aqui atrás ele é assim Ó, como ele é aqui atrás Aí tem as rodinhas aqui, ó É umas rodinhas de borracha Aí aqui essa rodinha, ó, gira E aqui também é de borracha Pra não arranhar o piso Aí aqui, ó É onde ele suga a sujeira, tá? Aí aqui, ó, tem tipo um Uma parte que parece um rodinho, ó, também Não sei se vocês estão conseguindo ver Agora estão, ó lá, ó Toda essa parte aqui é tipo uma borracha Tipo não, é uma borracha, como se fosse um rodo E aqui é onde ele suga a sujeira Tá bom, gente? E ele faz esse movimento aqui, ó, de abaixar e levantar Aqui é onde coloca as vassourinhas, tá? Aqui desse lado Ele tem o reservatório Que é aqui embaixo, ó Já tô até craque, né, gente? Até porque eu já tô há um tempo com ele E também já é o terceiro Aqui, gente, o reservatório Tem capacidade de 350 ml Olha lá, ó Eu desencaixei, fica assim Encaixou de novo Assim Aí pra tirar, ó Só colocar o dedo aqui Puxar Assim, super fácil E deixa eu mostrar pra vocês o reservatório É assim, gente Aqui, ó Antes do uso Instale o filtro corretamente Para melhor eficiência Limpe o filtro a cada uso Ó aqui, gente Esse Aqui, ó É o filtro Ele é tipo um tecido Bem fofinho, por sinal Ó Ele é assim Aí você tem que manter sempre limpo aqui E aqui dentro, né, gente? Que é aonde vai a sujeira Ó Eu achei que cabe bastante sujeira aqui dentro E vocês vão Ver na prática O quanto de sujeira cabe aqui Porque, como vocês sabem Eu vou Utilizar ele aqui no vídeo Pra vocês conseguirem ver, né? Então, vocês estão vendo que está novinho Esse aqui nunca foi utilizado Mas como eu já falei pra vocês Os outros dois já, tá, gente? Então fica tranquilo Que eu estou fazendo o vídeo Porque eu já sei como é que funciona Aí aqui eu já encaixei Encaixa a tampinha aqui, ó Pronto Ó, encaixou Aqui é aonde a gente carrega ele Tá? Aqui, ó Coloca o carregador Nossa, carregador Sim, amigas Ele é um aspirador robô de carregador Tá? Ele não tem aquela base Que ele vai E fica carregando Quando ele está sem bateria Ele é esse sistema aqui, ó De carregador Então vamos pegar aqui o carregador Ó Carregador Lembra até Um carregador de celular É assim, ó Ó Carregador Aqui, ó Pontinha Aqui, gente Aí encaixa assim, ó Só puxar aqui Essa tampinha Que é de borracha Silicone Sei lá E aí coloca assim, ó Olha que fácil, né? Já carregou Você coloca aqui a tampinha novamente E pronto Aqui o botão Aqui, ó O botão De liga e desliga Aqui vai mostrar que a bateria está cheia Aqui a bateria vazia, tá? Quando ele estiver Com a bateria vazia Ele vai começar a pitar Então, gente Eu já vou deixar um take aí agora Mostrando pra vocês ele Com a bateria vazia E eu carregando ele E já com a bateria cheia Pra vocês conseguirem ver Como ele Fica aqui com a luzinha Tudo certinho, tá bom? Então fica com esse take aí Aqui O aspirador Acabou a bateria Já está com a luzinha vermelha Ele vai apitar Indicando Que acabou a bateria Pra você recarregar ele E o bom É que se ele parar Debaixo de algum móvel Ele vai apitar E com o barulho Você vai conseguir Ouvir aonde ele está, né? E ele faz esse barulho Durante algum tempo Até você carregar ele, tá? Aqui ele está com a luzinha verde Piscando Indicando que está carregando Agora A luzinha já parou de piscar Então É a indicação Que ele está totalmente carregado O aspirador robô Eu já vou colocar A vassourinha dele Ó Mas antes de colocar a vassourinha Deixa eu mostrar aqui, ó Aqui é o sensor dele, gente E é regulável Pra você colocar Quando você acha que está com mais perigo Dele cair de algum lugar Ou quando está escuro Quando está claro Não é difícil Você só vai colocar pra cá Ou pra cá Ou mais ou menos, tá? Porque aí É a intensidade Do sensor Se precisa de muito sensor Se você acha que ele pode cair Em vários lugares Ou se não Tá bom, gente? Só encaixar da forma certa Pronto Encaixei E a vassourinha É assim, ó É uma vassourinha Que é super fácil De encontrar Na Shopee No Mercado Livre Americanas E em outros sites também Tá, gente? Baratinho De boa Pra poder comprar Eu já pesquisei também A bateria dele Já pesquisei também É... É linha dele Que passa pano, né? Flanelinha Microfibra Então Tudo ok Prontinho, gente Encaixado Tá encaixadinho aqui Esse é o paninho também Que eu já pesquisei Que é super fácil De comprar O paninho de microfibra Pra ele passar pano Sim Ele passa pano A bateria dele É aqui, ó Ó Encaixado aqui Vou encaixar com vocês Aqui, ó Prontinho Encaixado do lado certo Aí vocês verificam O lado certo Coloca a tampinha Prontinho Encaixou? Agora encaixou Ó lá, ó Agora sim encaixou Certinho Gente Tem a parte que ensina Sobre o sensor, ó Degrau maior Degrau menor Aí você vai Ajustar conforme O seu ambiente Tá bom? E aqui, gente Também vai vir no manual Explicando as três funções Automáticas dele Da direção espiral Canto Reto Né? Certinho Isso aqui eu não vou ficar falando Porque quem comprar Já vai ler E saber como Como limpa direitinho Então Amigas E amigos Bora agora então Colocar pra funcionar, gente? Aqui, gente É um pouquinho Da minha cozinha Então já se inscreva, hein, amiga Porque aqui é pura fofurice Como você está vendo Então O que que eu vou fazer? Eu vou tirar É... Obstáculo da frente Os que dá pra tirar, tá, gente? Então eu vou tirar as cadeiras Pra ficar mais fácil Pra ele limpar E vou tirar aquele banquinho Com o vaso ali, tá? Gente Fica comigo até o final do vídeo Pois eu vou falar ainda Algo muito importante Sobre aspirador Pra você que está querendo comprar Tá bom? Lembrando que agora Vamos aí ver ele Em funcionamento De todas as funções Varrer Aspirar E passar pano Eu não vi ninguém Gravando o vídeo Com ele Passando pano Então aqui, gente Eu mostro detalhes Tá bom? Detalhes da resenha Porque se a gente quer comprar A gente quer ver, né, Brasil? Bom Ele já está aqui Então eu vou ligar Ah, eu preciso falar pra vocês Que ele limpa muito bem, gente Os cantinhos Por mais que ele É num formato redondo Ele limpa os cantos Justamente Porque essas vassourinhas Puxam a sujeira Então é muito bom Gente, vocês estão vendo Que ele bate E não estraga o móvel Pois ele tem uma proteção Aqui na frente, ó Ele não estraga Nem o aspirador E nem o móvel Tá bom? Olha aqui, ó Que ótimo ele funcionando Olha o barulho Que ele não faz É... Um barulho muito alto É um barulho suave Tranquilo Pra gente poder utilizar ele à noite Aí aqui, ó Ele está indo pro tapete E ele subiu no tapete Pra quem tinha dúvida E é um tapete de pelo Então, ó Vocês estão vendo que ele está funcionando No tapetinho de pelo Tá? Uma limpeza mais eficaz Você tem que deixar Ser uma limpeza De cômodo a cômodo E não você deixar Os ambientes abertos E ele lá Andando na casa inteira Não, gente Não faça isso Porque ele vai acabar Se perdendo aí No ambiente E não limpando Todo O cômodo Que você queria Então é melhor deixar Cômodo Por cômodo Eu já fiz esse teste Como vocês sabem Esse é meu terceiro aspirador E ele super limpa Assim, dessa forma Sendo ambiente Por ambiente Aqui ele já está funcionando Em outra função Que é a função espiral, ó Ele vai funcionando aí No espiral Agora aqui, gente Eu vou desligar ele Pra vocês conseguirem ver Ó Pronto Aqui na frente Ó Ele tem essa parte Aqui, ó Que quando bate Nas coisas Ele não deixa Estragar os móveis E nem ele Porque ele tem Essa parte aqui De proteção, ó Aqui, ó No meio dele É uma borracha Bem aqui, ó Nessa parte preta É uma borracha Então ele bate Nas coisas E no arranha É muito bom Mas vamos ver Quanto de sujeira Ele pegou Ó Aqui embaixo A rodinha já ficou suja, ó Ó lá Tá vendo Tá vendo que a rodinha ali Já tem pelo Coisa que não tinha Porque Eu nunca tinha usado ele Então agora Eu vou abrir ele aqui Pra gente ver Eu estou com uma mão só, tá gente? Então Fica mais difícil Olha O tanto De sujeira Olha isso, gente Olha o tanto De cabelo Pelo Porque eu tenho Duas cachorrinhas Aqui na minha casa Ainda vem a da minha mãe Aqui também Olha lá, ó Tem pedra Tem farelo De pão Tem casquinha De cebola Tem alguma coisa ali Que eu nem sei identificar Enfim Vocês estão vendo Que ele pega Bastante sujeira Eu já fiz teste Com ele Com sal grosso Ele pegou Com caroço de arroz Cru Ele pegou Tem Agora feijão Eu acho que ele não deve Puxar, gente Porque eu acho que o feijão É mais É mais pesadinho, né? Cru, tá gente? Feijão cru Acho que ele não deve puxar Mas enfim Vocês estão vendo Ó Eita Até caiu aqui Ah, foi bom Que caiu Que eu vou ligar ele Pra pegar isso aqui Ó Então vamos ligar aqui Ó Pedrinha Mesmo Então vocês estão vendo Que realmente Ó Segurar aqui Ó O barulhinho de pedra Realmente ele funciona E eu deixei O chão sujo Realmente pra vocês Conseguerem ver, né? A sujeira Ó E agora Vou ligar ele Novamente Pra pegar aqui Ó Essa Foca Essa sujeira Aqui, gente Ah Moleque Já pegou Gente Olha isso Que de boa Eu vou fazer Essa parte aqui Na minha pia Gente Porque Está limpo Tá? Eu nunca utilizei Mas as próximas vezes Eu vou fazer Né? No ambiente certo Então Está falando No manual Que a gente pode É Umedecer Com água Apenas E deixar ele Passar pano Ou Pode colocar Também Um produto De Passar pano No chão, né? Que é o que eu vou fazer Eu peguei aqui Esse sanol Mas primeiro Eu vou Umedecer Aqui, ó Vocês estão vendo Que tá Umedecendo aqui, ó Que tá ficando Mais escurinho Pronto Já está úmido Aí agora Eu vou colocar Aqui o produto Na tampa E vou Passar nele Aqui, ó Ó Pronto, gente É isso que eu vou Fazer aqui Pra ele Passar pano Aqui, ó O aspirador Aí a gente Vai virar E encaixar Assim, gente O lado Mais fino Aqui embaixo Da onde Tem Essa boquinha Aqui Que pega Sujeira E aqui, ó Tem tipo Um Gente Eu esqueci O nome Mas aqui Tem tipo Um carrapicho Que aí Você gruda Aqui, ó Ó lá, ó Já gruda Mesmo Úmido E pronto Agora Eu vou Colocar ele No chão Pra poder Funcionar Ó o chão Já vai ficando Molhado Não sei Não sei Se vocês Vão Conseguir Ver No Vídeo Então, gente Eu já vou Falar pra vocês Que na minha Opinião Ele limpa O chão Sim, tá Porém Não pode ser Aquele chão Encardido Né, gente Porque ele Não esfrega Mas O meu chão Que não é Encardido Ele limpou Sim, tá Ele limpou Deixou com brilho Eu gostei Brasil Meu chão Tá sujo Mesmo, hein, gente Mas Eu deixei ele Assim Pra poder Gravar o vídeo Pra vocês, né Essa flanela Aqui Que é Uma microfibra Serve também, gente Pra você Polir O chão Tipo Pra dar Um brilho Mais Pra tirar Um pozinho A mais Se caso Você não Umedecer Ela Você pode Usar Também Ela seca Então, gente Eu vou Falar agora Minha opinião Sobre aspirador De pó Robô, tá Eu já Tenho Um aspirador De pó Vertical E aquele Outro Que é Um modelinho Mais antigo Então Eu posso Comparar Entre os Três E poder Falar Aí Pra vocês Gente Esse aspirador De pó Robô Ele é Ótimo Vale A pena Sim, tá Ele limpa Muito bem Como vocês Viram aí Puxou cabelo Pelo Pedra Grão Grão De pão Enfim Puxou Outras Coisas Também Que eu Nem Sabia O que Que era E Limpou Mesmo A parte Do Passapano Eu também Achei Que ele Limpou Tá Mas Lembrando Gente Esse aspirador Aqui Ele é Pra manter A casa Limpa Tá Não é Você Comprar Ele Pensando Ai Lacrei Não vou Precisar Mais Varrer Nem Passapano Nem Aspirar Não Não é Essa A função Dele A função Dele Gente É pra Manter A casa Por muito Mais Tempo Limpa Tipo Se você Limpava A casa A cada Dois Dias Você Já pode Aumentar E os Dias A cada Três Cada Quatro E aí Vai Depende Do que Você Vê A necessidade Da sua Casa Da sua Rotina Tá Então Ele É pra Isso É um Auxiliar Tá Bom Então Eu Amei Eu Já Estava Usando Ele Alguns Meses Tá Como Já falei Pra Vocês E Pra Min Super Está Funcionando Eu Agora Diminui Muito A minha Quantidade De limpeza De chão Né No Sentido De Varrer Aspirar E Passar Pano Nossa Me Ajudou Muito Porque Eu Já Não varria Mesmo Gente Porque Eu Tenho Aquele Aspirador Vertical Né Então Eu Passava O Aspirador Vertical E O Pano Por Muitas Vezes Na Semana Agora Não Gente Acreditem Se Quiser Agora Eu Tô Passando Apenas Uma Vez E Tô Mantendo Com Essa Belezura Aqui Gente Pois É Brasil Então Pra Vocês Realmente Verem Que Vale A pena Aqui Na Minha Rotina Com Mantenham Com Esse Aqui Gente Tá Dando Super Certo Tá Bom Então Eu Realmente Acho Que Vale A pena Demais Eu Falei Pra Uma Amiga Para Tudo Brasil Como Eu Vivi Sem Isso Pois É Gente Não Fico Mais Sem Porque Valeu A Pena Se Você Tiver Alguma Dúvida Pode Deixar Aqui Nos Comentários Mas É Isso Então Deixa Aquele Like Carimbado Pra Me Ajudar O Eu Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo Muito Obrigada Por Assistir Até O Final E Realmente Gente Vale A Pena Tá Bom Um Grande Beijo Princesas E Meninos Tchau Tchau Até O Próximo Vídeo